Uma reunião correndo. Gente, se isso está acontecendo, eu vou derrubar todo mundo porque estava uma reunião anterior. Eu vou derrubar todo mundo. Aqui, não, não é isso, não. Eu sei o que foi, porque aconteceu comigo. É porque a gente está colocando, em vez de a gente colocar a senha, esperando, a gente estava colocando o número da sala. Por isso que deu esse erro. Quando está dando esse erro é porque tem que falar com eles que a senha é esperanto e não aquele número que está acima. Esperanto minúsculo, não é? Isso. Já foi colocado lá. Eu fiz isso. Eu coloquei. Olha, me desculpa. Esperanto minúsculo, não deu problema. Tá. Bom, então, parece que temos... Aqui, no meu site, acusam 42 participantes, nessa sala. Então, essa metodologia de pronúncia em esperanto é muito importante porque a maioria dos cursos apenas ensina o alfabeto, mas não faz exercícios. Então, nessa metodologia nossa, vocês têm toda uma necessidade de treinar as sílabas, as palavras, que aí é o acento, como divide as sílabas em esperanto, comparação de palavras que parecem que são iguais, mas não são na pronúncia. O acento, onde que o acento cai nas palavras, os grupos consonantais. Então, é um trabalho maravilhoso de um senhor que me ensinou esperanto, que é o professor Geraldo Pádua. Esse senhor já morreu há alguns anos, na década de 70. Ele faleceu. Essa metodologia de pronúncia e treinamento leva as pessoas a uma pronúncia, se não perfeita, bem próximo da perfeita. Então, a prática disso vai levá-los a uma interlocução, uma capacidade de falar esperanto altíssima, sem problemas. E bastam esses pequenos exercícios de sílabas, por exemplo, se fizerem dez, certamente, dez vezes, né? Se fizerem dez vezes, certamente, vocês vão falar muito bem esperanto. Então, eu vou deixar essa prática da pronúncia com vocês. Não se esqueçam disso, tá? Vocês querem ouvir diariamente esperanto cinco minutos por dia? Visitem um site chamado Esperanta Retradio. Esperanta Retradio. Isso, só isso. Diariamente, diariamente, um grupo de esperantistas no mundo escreve textos. Aqui tem um texto escrito em esperanto com a leitura do texto. Não são textos normais, são escritos para esperantistas. São textos normais para o esperanto. Mas, se vocês ouvirem, mesmo não entendendo, vocês vão estar em contato com a língua. O fato de estar em contato com a língua vão fazer com que vocês sintam motivação para falar a língua. Se ouvirem um texto desse por dia, certamente o esperanto de vocês será padrão, será maravilhoso. Tá bom? A gente está aqui sugerindo alguns itens importantes. Muito bem. Esse método do Aldo Cailerno foi desenvolvido por Silas Chaves. Algumas modernizações ainda vão precisar ser feitas. Quando ele foi feito, ele foi feito numa época onde não tinha as modernidades tecnológicas e muito pouco, nem quase a internet tinha. Então, a modernização dele vai ser feita, mas, em alguns pontos, ele ainda traz coisas antigas, tecnológicas. Mas, no bojo geral, do método, ele é extremamente eficaz. Então, vamos começar? Vamos lá. Cada lição é feita de três passos. Pacho uno, pacho du e pacho tri. Em cada lição são introduzidos dez elementos do esperanto. Então, em cada passo, são vinte vezes três, sessenta. Seiscentas palavras vocês vão aprender. Então, em cada passo, vocês vão chegar a seiscentas palavras. Naturalmente, que esse vocabulário, imediatamente, ele é ampliado para quase mil palavras. Em muito pouco tempo, vocês estão reconhecendo todas. E a memorização disso, como se dá, através daqueles cartões que o Greg nos fez. São os cartões de treinamento dessas palavras principais. Então, também não deixem de treinar. Eu vou mandar para vocês os cartões na nossa comunidade. Tá bom? Então, vamos lá. Pacho uno lecciono uno, qui o estastio? Isso daqui é a pergunta mais básica que existe, né? Esse método é internacional. Vocês podem, eventualmente, no futuro, se quiserem ensinar por esse método, é tudo o que a gente prepara é disponível para todos. Nada é fechado. A gente disponibiliza para, no futuro, eventualmente, vocês também poderem ensinar esperanto. Então, tem uma leitura. Eu e o André fazemos essa leitura. E, além disso, esse método, ele fala muito do que é o esperanto, do esperantismo. E aí, ele é muito divertido nesse sentido de trazer situações reais. Então, o que vamos aprender aqui é... Para que serve o as? Alguém já sabe? Qual é a finalidade do as? É o presente dos verbos. Todos os verbos esperanto terminam em as. Se tudo termina em as, você precisa naturalmente para falar um verbo do sujeito. Se você não tem sujeito, você não consegue explicar o que você quer falar. Então, em esperanto, você tem que falar sempre o as nos verbos, no presente. Ele significa aquele eu estou fazendo. Esperanto é bem mais simples do que português nesse sentido. Porque em português, você precisa falar assim, eu me chamo, eu estou fazendo isso. Esperanto é simplesmente me faras. Então, e não é mal educado, existe o miestas faranta, mas o faras significa a melhor forma de dizer que você está fazendo alguma coisa no presente. O chu é uma partícula de pergunta. De início, lembrem que o chu serve para perguntas sim ou não. Quando você pôs o chu na frente, é sim ou não, você tem que pensar. É uma decisão. Eu vou ou não vou? Estas é o verbo ser. No presente. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Tudo é estas. Miestas, viestas, liestas, tiestas, sempre com o pronome pessoal. Yes. Olha que não se fala yes. Yes. O E é sempre, é um meio tom, né? Então, e o J é sempre pronunciado I. Yes. Cato, gato. Que, o, é para perguntar o quê. Pergunta por uma coisa, um objeto, um animal. Ou uma profissão, por exemplo, também. É uma coisa. Pergunta por uma coisa. Vocês vão ver que aqui tem um O e a terminação O é para o substantivo. Então, são coisas. Entenderam? Então, lá é o artigo lá. Pachas é andar. Pio. Se esse é o qui, o, vocês vão aprender toda uma familhinha que tem o qui e o tio. O qui é para perguntar uma coisa e o tio é para apontar uma coisa. Muito bem. Então, kato não é uma coisa. Ele é um substantivo. Termina em O. Eu estou apontando para o gato. Eu estou perguntando, estou tendo uma dúvida. Acaso isso é um gato? Tio tio estas gato? Aí as perguntas que vêm são Yes ou não? Yes. Tio estas gato? Então, o gato está andando. Dá passos. Lakato pachas. Tio lakato pachas. Yes. Lakato pachas. Tio estas pacho. Então, ele está dando um passo. Isso é um passo. Tio estas pacho. Yes. Tio estas pacho. Alguém tem dúvida? Não? Não. Então, todo mundo, com o microfone fechado, vai repetir o que está aí. Senão, vai ficar um som absurdo, hein? Kio estas tio. Tio estas gato. Tio estas gato. Yes. Tio estas gato. Lakato pachas. Chu lakato pachas. Yes, lakato pachas. Tio estas pacho. Chu tio estas pacho. Yes. Tio estas pacho. Muito bom. Bom, então... Vamos para frente. Exército. Kato. Lakato pachas. Então, é para colocar as ou o. Então, lá, aqui. Então, agora eu vou pedir alguém para me falar, tá? Então, eu vou dizer o nome, abre o microfone e você fala. Maria da Glória, você pode me ajudar? O que é? Lakato pachas. Lakato pachas. Lakato pachas. Tio estas gato. Tio estas pacho. Kio pachas. Lakato pachas. Então, todo mundo com caderno na mão? Então, vamos fazer um ditado. Ninguém vai ver a tela. Eu vou tirar a tela, depois abrir a tela novamente para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pronto? Kio estas tio? Kio estas tio? Tio estas kato? Tio estas kato? Chutio estas kato? Chutio estas kato? Yes. Tio estas kato. Lakato pachas. Lakato pachas. Chulakato pachas. Chulakato pachas. Yes. Yes. Lakato pachas. Yes. Lakato pachas. Tio estas pacho. Tio estas pacho. Chutio estas pacho. Chutio estas pacho. Chutio estas pacho. Tio estas pacho. Yes. Tio estas pacho. Chutio estas pacho. Muito bem. Vamos ver. Confiram. E vejam se. Um momentinho. Acho que eu não fiz uma coisa. Desculpa. Fui assim. Muito bem. Então, confiram. É muito importante que vocês acertem o que é dito com o que é escrito. Em Esperanto, temos seis letras diacríticas. Isso significa que elas são sinalizadas como se se diria em português. É um C que fala S, por isso ele tem um S na base dele. É um CS, C cedilha. Então, o pachas é sempre esse som que faz CH. CH. E o CH é sempre esse som de TCH. CH. E o acento em Esperanto é sempre paroxítono, na penúltima sílaba. Sempre na penúltima sílaba. Mas o que é sílaba? Então, por favor, vejam a pronúncia lá e vocês vão ver o que é sílaba. Na verdade, é muito fácil saber o que é sílaba em Esperanto. Cada sílaba só tem uma vogal em Esperanto. Ela não pode ter duas vogais. Vogais em Esperanto se repelem. Elas não ficam juntas na mesma sílaba. Um exemplo está aqui. O que e o o. Você não fala que o. Você fala que o. O acento está no que. Que o. Então, pachas. Então, temos duas sílabas. Aqui tem uma vogal e duas consoantes. Aqui tem uma vogal e uma consoante. Pachas. Cato. Pachas. Então, essas palavras não têm muito problema. Mas em algumas outras podem surgir problemas. Porque, por exemplo, a palavra história em Esperanto não é história como nós falamos. É historio. O acento cai no R-I e o O. O R-I é a penúltima sílaba. E o O é a última. Então, por isso que fica historio, geografio, astronomio. Caiti, ele pronto. Bom, então já fizemos exercício. Vamos para o pachodú. Olha, que evolução. Então, já sabem dez palavras. Vamos para vinte. Du. O que é o número du? Du. E o número uno. Uno. Du. Uno. Du. O floro, muito... Se quem quiser a tradução, acertou. É a própria, né? Floro e flor. Rundo é o... Quem sabe? Que é rundo? Cachorro. Cachorro. Tô bom. É cachorro. Rundo. O J no final das palavras, dos substantivos e dos adjetivos, é plural. Então, para você saber o plural em esperanto é super simples. É o J no final das palavras. E como é que ele fala? I. Então, é florô, 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 o plural. É um I breve. Ele não é vogal. Ele é consoante. Esse I breve é consoante. Então, é florô, rundo. O cai é o nosso I. Cai. Cai. Então, é florô, cai, rundo. Uma flor e um cachorro. Litero. É letra. Nê. É um não. É um não geral. Pra tudo. Nombrou. Existe uma diferença em esperanto? Nós temos duas palavras pra número. Tem o nombro e o número. O nombro é aquele que a gente faz cálculo, né? Se eu preciso contar, um, dois, três, quatro. Então, eu tenho o nombro de dedos na minha mão, são cinco. Mas se eu preciso numerar uma coisa, por exemplo, eu tô... Aqui é o dedo um, aqui é o dedo dois, aqui é o dedo três, agora o dedo quatro. Qual é o quinto dedo? Seria esse. Então, isso é número em esperanto. Quando você precisa numerar. Então, é diferente. Número e nombro. Nombro, a gente calcula. E número, a gente dá ordem às coisas. Qual é o número da página do livro que você está lendo? Isso é número em esperanto. Quantas pessoas... Qual o número de pessoas que vão vir pra festa? Aí é nombro. Você precisa contar. Tudo que você precisa contar é nombro. E número é aquilo que você precisa numerar. Telefone é número, por exemplo. O número da casa. La numero della domo. Entenderam? O número de chaves dentro de uma caixinha é nombro. Você precisa contar é nombro. Entendido, pessoal? O set é mas em esperanto. Veio direto do latim, né? Mas. E o cai veio do grego, né? Uno é um. Então, muito bem. Cato, cai, hundo. Então, vocês já aprenderam que gato é cachorro. Muito bem. Tio, estas cato. Cai, tio, estas hundo. La cato, pachas. Sed la hundo, ne pachas. Entenderam? O gato está andando. Mas o cão está sentado, está parado. Ne pachas, não anda. Então, o ne, ele vem sempre antes do que ele quer negar, do verbo, né? Então, ne, não anda. Igual português, não anda. Tio, la cato, pachas. Tio, la cato, cai, la hundo, pachas. Ne. La cato, pachas. Sed la hundo, ne pachas. Vamos lá. Tio, estas, nombro, uno. Cai, tio, estas, nombro, du. Du. Estas, nombroi. Du, nombroi. Uno, cai, du. Estas, nombroi. Então, eu tenho dois números, né? O número um e o número dois. Lá número uno, cai, lá número du. Agora, os dois juntos, um com o outro, contando, né? Estas nombroi são uma conta que eu fiz. Então, eles são números. Nombroi, cai, literoi. Então, que letras são estas aqui? A, E, I, O, U. Estas, lá, vocaloi. As são as vogais inspirando. A, E, I, cai, U. Estas, literoi. Litero A, litero E, litero I, litero O, litero U. Vido que la E, cai, la O, estas tiam fermita. Se não, muda a pronúncia no esperanto. A gente sempre tem que falar, o E e o O, um pouco fechados. A, I, I, U, são iguais. Mas o E e o O, eles têm uma... São um pouco mais fechados do que o normal. Tu, A, estas, nombroi. Ne, A, ne, estas, nombroo. A, estas, litero. Chu, A, estas, nombroo. Chu, E, estas, nombroo. Ne, E, ne, estas, nombroo. E, estas, literoo. I, litero, co, cai, U. Tá bom? Tre bone, floroi. Tio, estas, unu, floro. Cai, tio, estas, du, floroi. Vido lo pluralo, ci, ti. Olha o pluralo aqui. Tio, estas, unu, floro. Cai, tio, estas, du, floroi. Kio, estas, tio. Kio, estas, tio. O que é essa coisa que está aqui? O que é isso aqui? Eu estou perguntando pelo tio. Termina em O. Essa coisa. Kio, estas, tio. Tio. Esse conjunto aqui. Estas, du, floro. Aqui, nesse caso. Tio aqui. Titia. Estas, du, floroi. Está no pluralo. Veja aqui. Veja como eu falo. Ele não muda a tonalidade. É floroi. O acento está aqui. Floroi. Tio, estas, unu, floro. Tio, estas, unu, floro. Estou perguntando, né? Se eu quero saber com sim ou não. Né? Tio, estas, du, floroi. Tio, estas, unu, floro. Cai, tio, estas, du, floro. Loroi. Exercoi. Quem vai fazer pra mim, Vinícius? Você consegue? Então você vai substituir por as, o, ou oi. Tio. Tio, estas, unu, litero. Tio, estas, unu, litero. Tio, estas, du, literoi. Muito bem. Ducatoi, pizzas. Ducatoi, pizzas. Tem pluralzinho aqui no vizinho. Yes. Tu, lago do, parshash. Tu, é, desculpa. Aí você responde. Tu, lago do, pássas. Lago do, ne 때문에. Lago do? Tu, tu e, estas, unu, bro. e estas liteiro. Estas liteiro. Muito bom, não é? Todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida? É tão simples que nem precisa reexplicar. Mas, de qualquer forma, para fixar, voltemos um pouquinho. Um momentinho. Um momento, escrevam. Tio estas cato. Cai Tio estas hundo. Tio estas cato. Tio estas cato. Cai Tio estas hundo. La cato pássas. Sed la hundo ne pássas. Tio estas cato. 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 Tio pássas. Sed la hundo ne pássas. Punto. A palavra vírgula em esperanto é como, viu? Como. Então, às vezes, nos ditados, eu vou falar vírgula, é como. O ponto de interrogação é demanda signo. E o ponto de exclamação é ecria signo. Mas eu vou falando com calma para vocês. Tá? Corrijam aí. Vê se tem muito erro. Ah, Eloir com chimarrão. Gostei, chimarrão. Você está no Rio Grande ou não? Santa Catarina é próximo. Ah, é próximo. É Paraná, Santa Catarina. Mas o chá que vocês usam é mate, né? É, é mate. É, quer dizer, é da erva mate, né? Da erva mate. Da erva mate. É uma planta específica. E vocês, no sugo, de uma forma geral, é o chá quente ou chá frio? Quente. Sempre quente? Não, o hábito do frio também existe, mas é em menor número. A maioria é quente. Ah, legal. Mesmo no verão, usa-se o quente. E o que é tererê? O tererê, ela é também uma erva mate, porém ela é moída mais grossa, ela não é tão fina. E sim, ele se toma frio. Ah, entendi. Então, o chimarrão frio, na verdade, ele é o tererê. Ele é uma erva diferente, é específica para ele. Entendi. E o tererê usa-se também muita fruta, sucos diferentes. Ah, é? É, já o chimarrão não, é específica, é só água quente mesmo, mas sim. Meu Deus. Gente, eu sou brasileiro e não entendo nada disso. Tendo vocês aí no sul. É que a gente mora num continente, né? Pois é. Que coisa fantástica, né? Verdade. Gente, como é que foi? Corrigiram direitinho? Tudo certinho? Alguém tem dúvida? Muito erro que vocês cometeram? É, antes de todo sede ter uma vírgula? Antes? Do sede. Em Esperanto, vocês vão notar que a vírgula são pausas para respiração. E aí tem vírgula em Esperanto que são proibidíssimas em português, mas elas existem em Esperanto. Principalmente que em português, por exemplo, a gente fala... Eu vi que ele foi dançar, né? Quer dizer, se que ele foi dançar, é um objeto direto. E aí, nesse lugar aí, jamais em português a gente pode pôr uma vírgula. Esperanto normalmente tem uma vírgula aí. Estranho, né, Carlos? Mas se você ver que em português, quando você for falar essa frase, eu vi que ele foi, eu vi, quase que dá uma pausa. E a gente marca em Esperanto mais pelas pausas de fonética mesmo. Mas é isso. Vocês vão acostumar. Acostumar, aí são alguns padrões que existem em Esperanto. Muito bem. Então, entenderam direitinho, né? Vamos passar para frente. Já fizemos exercício. Pacho tri. Nombroi cai numeroi. Então, você já sabe a diferença de números e números e números, né? Aliás, traduzir do Esperanto para o português, vocês têm que acostumar a entender em Esperanto. Porque um dos objetivos nossos é fazê-los falar em Esperanto. E falar não se dá bem com tradução. Quem traduz tem que pensar duas vezes na língua materna e também em Esperanto. Aí é um complicador. Aliás, o Esperanto é um grande auxiliar para aprender línguas porque ele ensina a pessoa a pensar numa língua só. Neurologicamente, as línguas estão em posições diferentes do nosso cérebro. Então, no mesmo lugar que está a palavra kvar, que é quatro em Esperanto, o quatro está em outra região do cérebro. Eu demoro, se vocês viram, eu demoro para pensar no quatro e no kvar. Porque eu tenho que migrar de uma região para outra no meu cérebro. E se vocês ficarem fazendo esse exercício de pensar nas duas línguas, vocês vão ficar com dor de cabeça para falar. Então, nada de tradução. Quanto menos tradução, melhor. Então, aprendeu a palavra? Esquece a palavra em português. Ela foi só uma muletinha ali para você aprender a palavra e imediatamente migra para o Esperanto. Migrem para a compreensão. Em muito pouco tempo, eu diria, no máximo, seis meses, estarão falando a língua, se fizerem isso. Porque os padrões do Esperanto facilitam tudo isso. Tá bom? Gente, tem 42 pessoas me ouvindo e eu não sei onde que está todo esse... Ah, eles estão na página de cá. Desculpa, gente. Galerinha, todo mundo que está aí. Quem não está com a câmera ligada, eu não vou perguntar nunca, tá? Ou pelo menos mostro uma foto. Porque eu não consigo ver no preto uma necessidade de perguntar. É como se estivesse escondido para mim. Mas fiquem aí, fiquem bem. Ah, todas essas palavras aqui... Oi, salutam. Então, aqui só tem três palavrinhas que talvez sejam distintas. O resto é português. Mas só que fala diferente. O agente, são todos os adjetivos do Esperanto. E o que é um adjetivo? Ele qualifica um substantivo. Se ele qualifica um substantivo, como vocês viram lá no Acre, ele, em Esperanto, ele varia em número. Em Esperanto, porque em inglês, por exemplo, não varia em número. Mas em Esperanto, varia. Então, se você falar assim, belai homoi, belos seres humanos, belai homoi, varia em número. Bela virino, mulher bonita. Então, não varia, porque a mulher está no singular. Então, se fosse virinoi, belai. Então, adjetivo qualifica substantivos. E o A, sempre nós temos o adjetivo alto, belo. Em português, pode ser alta, alta e bela. Pode ser alto e belo. Em Esperanto, é só alta. Alta e bela. Que são os adjetivos. Como adjetivo, né? Pode ser outras formas também. O D, em princípio, é o nosso D do português, mas tem diferençazinhas que a gente vai explicar com as. O N é o N do português. O N com M, mas muito cuidado. A gente fala o N em português para tudo. Em Esperanto, ele não teria lógica em algumas coisas. Por exemplo, se o chapéu está na cabeça, em A, na, na cabeça, em Esperanto, jamais ele pode estar na cabeça, senão tem que arrancar o cérebro aqui, enfiar o chapéu lá dentro. Então, Esperanto tem que estar sobre a cabeça. Então, Esperanto é lógico. Então, vocês vão ver muitas coisas em lógicas no português que a gente não pode traduzir da mesma forma para o Esperanto. Tá bom? Kvar é quatro. Muito cuidado para não pôr um I aqui no meio entre o K e o V. Você tem que falar o K, V junto. Kvar, Kvin, tudo junto. Não pode falar Kivar, Kivin, não dá. Monto é montanha, monte, montanha. Número, número, tri, três. Bela floro. Então, já viram que é qualificativo de uma flor. Alta monto. Um monte alto. Bela floro, alta monto. O que tem de particularidade? O adjetivo sempre antes do substantivo. Isso não é obrigatório em Esperanto, mas é a estilística da língua. A estilística da língua trouxe ao longo de 130 anos o uso continuado do adjetivo antes do substantivo. Mas a gente pode ter o adjetivo depois do substantivo. Teoricamente, significa a mesma coisa, mas é pouco usual. Muito bem. Vamos lá. Isso é flor e aquilo é um monte. Tio estas floro e tio estas monto. Floroi estas belai. Então, olha aqui. Floroi está no plural. Belai. No plural. Cai montoi estas belai. Montoi, belai. O predicativo aqui direto, então. Belai, floro e estas belai. Cai montoi estas belai. Tio floro e estas altai. Ne. Floro e estas altai. Floroi estas belai. Vejam se vocês... Ah, não. Desculpa. Não tem nada a ver isso. Tio estas floro, cai tio estas monto. Floroi estas belai, cai montoi estas belai. Cio floroi estas altai. Ne. Floroi ne estas altai. Floroi estas belai. Uno, du, du, tri, quarte, cai quim estas nombroi. Uno, du, tri, quarte, cai quim estas nombroi. Então, vocês viram que eu tenho vários números aqui, né? Estas nombroi. Claro que, no caso aqui. Tio estas floro, cai tio estas monto. Floroi estas belai, cai montoi estas belai. Tio floroi estas altai. Ne. Floroi ne estas altai. Floroi estas belai. Uno, du, tri, quarte, cai quim estas nombroi. Muito bem. Então, vamos lá aqui, ó. Quim catoi. Então, agora nós temos aqui, ó. Uno, du, tri, quarte, quim. Repitam aí. Uno, du, tri, quarte, quim. Tá? Todo mundo repete. Do, to, lo, no, ro. A, e, i, o, cai, u. Estas literoi. Todas as consoantes em Esperanto terminam em ó. Do, to, lo, no, ro. É o nome delas. Como a gente fala as consoantes. A, e, i, o, cai, u. Estas literoi. Pio estas quim catoi. Quim, estas la nombrou de la catoi. Quim, estas la nombrou de la catoi. Uno, du, tri, quarte, quim. Estas numeroi de la catoi. Então, é o gato número um, gato número dois, o gato número três, o gato quatro, o gato número cinco. Tá? A diferença aí. A primeira musiquinha em Esperanto. Vamos ver se vê a musiquinha. En du, estas du literoi. Du, cai, u. Tá vendo? Letra un, letra dois. Du, cai, u. Do, cai, u. En tri, estas tri literoi. Do, ro, cai, i. Tu en la, tu en la, estas tri literoi. Ne, en la estas du literoi. Du literoi. La unua, esta as la, litero lo. Cai la dua estas a. Muito bem. Então, em dois tem duas letras, D e U. Em três tem três letras, T, R e I. E em lá, a palavra lá, estas três literas, né? Não. Em lá estas duas literas. Lá o nua, a primeira, estas lo. Cai lá duas, estas a. Então, os números cardeais em Esperanto, ou cardinais, eles, basicamente, só acrescentar um A no final. E todos eles são adjetivos. Porque o A no final não é adjetivo. Ninguém falou que os números cardeais, cardinais, são adjetivos em português para vocês. Mas também eles são adjetivos. Tanto é que você fala o primeiro livro, os primeiros livros, você põe no plural. Assim é em Esperanto. É adjetivo. Adjetivo combina com substantivo. Entenderam? Então, mas não importa aí essa classificação gramatical. O que importa é o que eles são, na verdade. E o que eles são, na verdade, são adjetivos. Então, os números cardeais em Esperanto é um A no final. Então, se você for falar décimo, décimo primeiro em Esperanto, vocês vão ver que eu dei que o nua, você só põe um A no final. E aí, do centésimo, quadragésimo, nono, você fala todo esse número em Esperanto, só um A no final. Então, fica muito mais simples. É muito mais simples falar os ordinais em Esperanto. Então, vamos ver essa... Ai, que coisa! Eu esqueci de como é. Metodologia de... De... Aqui. Então, uma musiquinha para vocês. Laulua e Trinumeroi, os primeiros três números são um, dois e três. Em três, A. Esse verbo ser, às vezes, ele vira A, o nosso A do português. Então, aqui. Em três, A, três letras. O T, o R e o I. Então, mais uma vez, a linda música para vocês. Então, tiveram algum problema? Alguma dúvida até o presente momento? A primeira lição é essa. Foi dada. Agora nós vamos fazer os exercícios. Tá? E aí, eu não sei como fazer esses exercícios com tanta gente, mas tudo bem. A gente... Espero que vocês que receberam os exercícios tenham feito. E eu vou corrigi-los aqui com vocês. Tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, tem coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, meu irmão. Ok. Então, é o mesmo exercício que tá aqui. Deixa eu ver aqui. Se depois dessa tem... Ah, pronúncia, eu vou deixar vocês treinarem a pronúncia. Eventualmente, vocês vão... Porque isso aqui é só pronúncia e algumas palavras novas. Mas... Tem esse reem pasco. Tá? Então, eu vou... Vamos fazer o reem pasco aqui mesmo. Então, vamos lá. Eu vou fazer com vocês. Aqueles que quiserem fazer comigo, eu vou diminuir aqui um pouco. E vocês vão fazer comigo. Então, vamos lá. Quem... Quem... Quem acha... Quem quer fazer a primeira? Naide? Quer fazer a primeira? Tá vendo aqui? Tá muito pequenininho? Não, eu tô aqui. Eu passei pro meu note pra poder enxergar. Porque eu tô no celular, então eu não enxergo nada. Então, celular é complicado. É. Pra fazer exercício. É. Vamos lá. Mas eu passei pro note. Vou fazer. Então, eu vou fazer. Lá. Vamos lá. Lá floro estas belas. Então, aqui não tá no plural? Lá floro. Lá floro. Lá floro. Lá floro. Isso. Muito bem. Entendeu? Entendi perfeitamente. Muito bom. Então, vamos pra próxima. Tenta fazer a segunda, Naide. Espera aí. Um minuto aqui, que o bicho deu... Vamos lá. O bicho é besta. Lá floro. Oi? Perdão. O bicho esperante é besta. Lá floro. Lá floro, titia. Você pode falar besta. É, é, é. É. Lá monto. Lá monto. Lá monto estas altas. Muito bem. Lá du floro. Lá du floro. Hã? Estas belas. Por que você posar? Porque eu não vi o que eu fiz em cima. Perdão. Lá floro e estas belas. Lá du floro e estas belas. Lá du floro e estas belas. Muito bem. Parabéns. Vamos lá, na quarta. Vamos lá. Lá du floro e estas sulas. Suruno alta e monto. Suruno alta e monto. Muito bem. Certinho. Então, vamos lá. Posso ler outra? Pode. Eu fico aqui caprichando. Você viu? Tem nada para fazer, né? Estas tri belas. Muito bem. Bela e floro. Bela e floro. 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 Estas. Suruno. Estas. Onde você está vendo esta? Estas tri belas. Estas tri belas e floro. Suruno. Uno. Monto. 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 Você está contando aqui. Uno. Monto. Muito bem. Vamos para frente. Agora outro. Ramiro, quer tentar? Oi. Olá. Olá. Você quer tentar fazer? Sur la tablo estas? Sur la tablo estas tri belas. Belas. Caim. Isso daqui, dica, é grosso. Grosso. É muito grosso. Dica. Dica. Libro. Libro. Gente, vocês têm que, no curso A, que a gente ensinou, vocês procurarem muito na internet. Dica. Dica. Libro. Então, uma forma de a gente aprender palavras novas é ir atrás delas. Dica e Libro. Livros grossos. Tá bom? Lavirinho. Lavirinho. O que é viro mesmo? Vocês sabem o que é? Lavirinho. Homem. O homem. O lavirinho. O lavirinho. Mulher. Mulher. E aqui vocês já aprenderam que tem um feminino, né? E com isso vocês aprenderam que todo feminino esperanto termina em hino. Então, homem e mulher. Lavirinho e o lavirinho, estas são duas pessoas. Três gentilais. Gentilais. É adjetivo, né? São muito gentis. Muitas flores. Muitas flores. Muitas. Flores. Muitas flores. Muito bem. La greca. La greca. Greca e grego, né? Inspirando. La greca. Sinjoro. Sinjoro. Esse jota fala aí, senhoro. La greca. Sinjoro. Iras a la jardino. 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 En la. Texto. En la. Texto. 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 Estas. Multoi. Multai. Multai. Frasoi. Frasoi. En esperanto. Multai. Frasoi. En esperanto. Frasoi. En esperanto. La cerbo. É o cérebro, né? La cerbo. Estas. La cerbo. Estas. En la capo. En la capo. Na cabeza. Cae la chapelo. Cae la chapelo. Esta surla. Capo. La capo. Muito bem. Trebo. Nevi. Trecompetente. Faras. La exerção. Esperanto. Estas. Inter. Internaz. 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 Limbo. Linguo. 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 Sur la. Monto. Monto. Estas. Estas. Diversai. Floroi. Floroi. Diversai Floroi. Muito bem. Isso aí. Todo mundo deve estar pegando aí, né, pessoal? En esperanto. Estas. Estas. Literoi. Literoi. Cul. Chapelo. Cul chapelo. Capelo. Letras com chapéu, né? Chapelo. Os primeiros três números, lá. Unua. Unua. Isso. Tris. Numeroi. Numeroi. Estas. Uno. Du. Cai tri. Estas. Uno. Du. Cai tri. Trêboa, né? Então, agora, na verdade, vocês vão ver que essas frases aqui embaixo, vocês já aprenderam lá em cima. Mas vamos falar. Vamos fazer as frases. O senhor grego é gentil. Como é que vocês fazem isso esperando? O senhor. Tem o lá, né? Lá. Lá. Greca. Lá, greca, um momento. Greca, sim, lloro. Greca, sim, lloro. Lá, sim, lloro. Bonvolas. Não, estas. Estas. Gentilas. 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 Vamos deixar outra pessoa agora, Ramiro? Vamos. Quem quer fazer? Ok. Obrigado, Ramiro. Obrigado, Naide. Quem quer fazer aí, Mário? Quer fazer, Mário? Posso fazer. Posso fazer. O jardim é bonito. La giardino, estas, bela. La giardino, estas, bela. Veja que eu fecho um pouco mais. Estas, bela. Fecho um pouco mais o é. Tá? Bom dia. Como é que fala, Mário? Bonantago. Bonantago. É que cria, signo. Bonantago, Mário. Bonantago. Há duas lindas flores no jardim. Esse há em esperanto é estas, tá? Estas. Du? Du, lindai. Floroi. Belai. Du, belai. Floroi. Jardino. Vem lá. Vem lá, Jardino. Muito bem. Vamos deixar agora. Camila, você quer fazer? Não? Alexandre? De Aquino? Não sei se tem mais Alexandre aí. Sim, faço. Bom? Antônio. Antônio. Estas. Antônio esperanto e Antônio. Antônio. Estas. Estas. Sur la monto alta. Sur. Se roça um pedacinho. Sur la alta. Alta. O normal. O normal. Mas você poderia falar monto alta. Tá bom? Ok. Os três primeiros números. Pode falar. La uniu. Tri. Númeroi. Tri. Númeroi. Muito bem. Maria fala com o Pedro. Maria. Parolas. Isso. Maria Parolas. Com. Com. Petro. Petro. É. Petro. Muito bem. Obrigado. Vamos ver quem mais vai querer fazer. João? Você quer fazer, João? Maria? Maria. Você fala Esperanto? Maria? Tu vi parolas em Esperanto? Tu vi parolas em Esperanto? Tu vi parolas em Esperanto? Que mais? Sim, Pedro? Eu falo. Fala mais essa, João. Yes, Pedro. Mi. Yes. Petro. Mi. Mi. Mi parolas. Mi parolas em Esperanto. Aqui, ainda não aprenderam, mas é objeto direto, tem que ter um Nzinho. Mas, poderia falar assim, mi parolas esperanton, mi parolas esperante, mi parolas en Esperanto. Então, essas três formas podem ser ditas, tá bom? Vamos lá. Quem vai fazer agora? Carlos Eduardo, você consegue? Sim. Antônio, tu vi parolas em Esperanto? Tu vi parolas em Esperanto? Muito bem, já pôs o acusativo aí. O outro aqui. Não, Maria, eu não falo, mas eu entendo. O verbo falar é parole e o verbo entender é comprene, tá? Então, vamos lá. Né. Né, Maria. Maria. Mi, né, parolas. Mi, né, parolas. Sede mi comprene. Comprenez. Sede mi comprenas. Tá bom? Quando eu falo com o i no final, é o infinitivo do verbo. Tem que ser conjugado, né? E o conjugar é só com o as. Ou isso, ou os. Ou os. O que vocês vão aprender aí? O cérebro está na cabeça. Vamos ver outra pessoa aqui. Roberta, você consegue falar? O problema é que eu não sei o que é cérebro. Etcerbo. Lacerbo. La cérebro. La cérebro. Estas. Estas. En. En. Está lá dentro. Isso. Cabe... Não sei cabeça também. Capo. La cabo. Capo. Capo. La cérebro está en la cabo. Tá bom? Vamos tentar fazer essa aqui. O chapéu está sobre a cabeça. Chapéu é chapelo. Tá? Tá? Uhum. La. La. Chapelo. Chapelo. Estas. Estas. La. Esta é sur. 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 Alta. Sur la capa. Ah, só sul la capa. É, o chapéu está sobre a cabeça. Tá? Entende. É porque a cabeça igreja a gente tinha que pular no alto da cabeça. Ah, nem, nem precisa, não. Tá bom aqui. Tá traduzido. Então, vamos deixar pra outra agora. Anderson, você consegue, Anderson? Oi. Oi, gente. Vou desculpar, mas não vai ser todo mundo, não, viu? Vai ser duas pra cada um e assim a gente vai um pouquinho. Vai lá, Anderson. As flores estão no jardim. Lá. Eu? É. Nossa, é a primeira aula minha aqui. Oi, São C. Ah, você não viu o exercício que eu mandei? Não, ainda não. Mas eu tento lá. Eu não sei nem como de fazer. Tá? Então, vou deixar pra Irene aí. Coragem, Anderson. Mas eu vou mandar de novo os exercícios. Você faz direitinho lá, tá? Tá bom. Então, vamos lá, Irene. Tá me ouvindo bem? Tô sim, querida. Tô a falar. Lá floroi. Lá floroi. Lá floroi. Estas. Em lá. Jardeno. Jardeno. Ah, eu fiz trabalho de casa, menina. Gostei. Gostei. Então, vamos lá. O senhor grego está... Vai ao jardim. La greca. La greca. Senhora. Senhora. Iras. Iras. Ao verbo ir. Iras. Alá jardeno. Alá jardeno. Ela está adiantadinha. Jardeno. Trebone. Então, aqui vai um ditadinho pra vocês. Vamos lá. Anotem aí o ditado. O ditado. Lakato pachas. Tchula kato pachas. Tchula kato pachas. Tchula kato pachas. Tchula kato pachas. Tchula pachas. Tchula pachas. E essa é a duas flores. Essa é a quinta. Quinta é o nome da quinta. Essa é a quinta. Quinta é o nome da quinta. Tá? Eu vou pôr aqui pra vocês verem. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Fale agora o cálice para sempre. Professor, como se fala ditado em Esperanto? Dictado. Dictado. Dictado tem outra palavra também. Dictajo. São duas palavras. Dictado. Tem uma diferença entre as duas. Dictado é o ato de você fazer o ditado. E dictajo é a coisa que você escreve. O resultado, o dictajo. Então tem essas duas palavrinhas, mas elas são sutilmente diferentes. Tá bom? Todo mundo entendeu em tudo. Fala, querida. Entendi. Não, é só porque eu, por exemplo, eu não tô no grupo ainda. E aí eu não... Ah, eu vou te dar um biliscão. Um biliscão eletrônico. É. Mas seja muito bem-vinda, minha cara. Tá bom, obrigada. Você não fez o AQ, não? Não. É, tinha que fazer, hein? Ajuda bastante. Mesmo que fazendo o curso aqui, entre no núcleo AQ também. Você tá inscrita no programa, minha amiga? Também não? Então, eu não me inscrevi ainda. Hoje que eu tô começando, começando mesmo. Então tá bom. Chegou. Chegou na hora. Chegou no momento. Mas é bom você fazer um AQ aí. Vai começar um AQ aí, acho que amanhã. E tem também... Essa turma tá meio cheia. Mas tem coisa aí acontecendo pela frente. É importante o AQ. É. Ele dá uma estrutura muito boa de aprendizagem, viu, Roberto? Então, eu só tô com um pouquinho de problema de tempo. Os dias. Então, é ótimo. Todo mundo que tem problema de tempo vai fazer o curso. Porque é isso mesmo que eu quero. Quem tem tempo de sobra não faz nada. Agora, quem tá apertado, esse faz. Tá certo? Eu gosto das pessoas que não têm tempo. Porque essas, querendo aprender, elas vão aprender mesmo. Adonis. Verdade. Adonis. Oi. Rogério. Oi, Rogério. Fala, meu cara. Então, às vezes ela tem um tempinho à noite, tira um pouquinho do sono. E pega aquele AQ que começa 9h30 e vai até 11h na quinta-feira. Então, tem um AQ aí... Esse é o AQ no turno mesmo, né? É. Começa até 10 de junho. Ô, Adonis, é porque o Rogério me ama, sabe? Ah, né? Ele até que me mandou os links, é. Só que ele esquece que quinta-feira, por exemplo, tem dia que eu chego em casa a uma hora da manhã. Ah, meu Deus. Você conhece ela, Rogério? Conheço. Ela é de Valença. É de Valença? Isso. Tá no Rio. Você tá em Valença? Não, né? Eu tô. Ah, você é em Valença. Mas o Rogério não. O Rogério mora onde, Rogério? Eu moro em Valença também, sou de Valença. Olha, pra mim você mora no Rio de Janeiro. Onde é Rio de Janeiro, né? Sou do estado do Rio. Moro em Valença. No estado do Rio, em Valença. Nesse Valença. Já teve um grande congresso de Esperanto aí. É, teve o 10º Seminário Brasileiro de Esperanto. De Esperanto. Foi aí, foi famoso. Pela Cooperativa Cultural de Esperantistas. De Esperantistas. Época boa, viu? Nossa, cada... Agora a gente nem pode mais se encontrar, né? Vamos ver quando a gente vai poder. Hoje, por exemplo, era pra estar começando o curso, o Congresso Nacional de Esperanto. Na época, foi inaugurado até o curso do Zamenhof, aqui num jardim da cidade, chamado Jardim de Baixo. E, ao lado, tem uma catedral, que foi feita uma missa em Esperanto, na ocasião. Muito interessante. Hum, então. Bom, agora eu vou pra terminar cinco minutinhos. Uma música muito gostosa, que eu gosto demais. Já gostava anteriormente. É a Aleluia em Esperanto. Vocês estão vendo aí? Esse rapaz é do Rio Grande do Sul. Ele canta muito bem em Esperanto. E cantou no último Congresso Mundial em Esperanto. Então, ouçam. Ela tem a letra em Esperanto. Ela vai aparecer. Eu acho que é esse que aparece. De qualquer forma, é muito bom. Ela tem um blackout. Ela tem um volume. Ela tem uma música. Ela tem uma música pra ficar. Ela tem uma música. Major Abril, resitas, larendica e versas Aleluia 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 Inferno Addice Lr E se abençoe, em oração, e a beleza se tornou a sua vida. E deixou a vir em nosso canto, compreendendo a cor, conquistou a vir, E você depois frustrou, aleluia, 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 aleluia. Então, em mim, informes-vi, previei plano e previei a viv, E não vi a malgaias, cai e no arras. E me memoras, minha cunhid, estes por ambos nem felizes, E o momento estes, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom, espero que tenham gostado, né? Espero que tenham gostado da música. Muito bom. Canta bem, né? Muito lindo. É, tem uma harmonia muito grande. E aí, gente, sentiram dificuldade no curso? Vocês acham que nesse partido a gente vai longe? Acredito que sim. É? Então, mas depende muito do estudo de vocês. Eu quero muito, e estou na torcida realmente, Para que vocês continuem. Façam 20 lições, nós vimos a primeira. Nós vamos ver, basicamente, as cinco primeiras durante um único dia. A partir da sexta aí, a gente vai meio que dividir em dois dias. Porque elas já vão começando a ficar grandes. Mas, por favor, pelo amor de Deus, Estudem tudo que eu mandar na lista, Estudem antes da aula. Vocês vão ter a próxima lição, a segunda lição, Até segunda-feira, façam os exercícios, Procurem na internet, Utilizem os meios que vocês aprenderam no Acre, Exercitem. E a gente está aqui para ajudar vocês também. Vocês têm várias salas de aula, Várias pessoas para vocês entrarem, perguntarem. Vocês só não vão aprender Esperanto se não quiserem, Porque já temos um grupo bem grande, E espero que vocês ajudem a crescer mais esse grupo. Também, no futuro, sendo monitores, E sendo divulgadores desse grande ideal, Que é o ideal do Esperanto. Está bom assim? Está ótimo. Podemos, Se alguém tem alguma pergunta, Senão eu vou ter que despedir de todos. Já está chegando a hora. Deixa eu falar para o senhor. Posso falar uma coisa? Não, é porque a minha segunda-feira, Segunda-feira para mim, Eu vou sair um pouquinho mais cedo, Porque eu tenho outro compromisso, Às sete e meia. Então, o senhor me perdoa. Me perdoa, Mas não deixe de vir. Não, vir não. Com certeza eu estarei aqui, Até às sete e vinte e nove. Tem aqui o pessoal da Inglaterra Que está assistindo a gente, A Bete. Eu acho que tem outra pessoa Que eu não vi aqui. Mas estão na Inglaterra, Quase meia-noite. Lá se não é meia-noite, né? Perfeito. Então, eu acho que A gente tem cursos noturnos do AAC agora. Tem tudo nesse nosso programa, minha amiga. Está rodando vinte e quatro horas, né? Se Deus quiser, né? Aí eu posso descansar. Não preciso mais nem ver Esperanto, né? Deixa vocês rodarem a coisa, Fazer acontecer. Porque a ideia é essa mesmo, É fazer um grupo de amigos, Pessoas que se colaboram E que entendam Essa perspectiva maior do Esperanto, né? Esperanto é muito mais Do que uma simples língua. É um gesto de amor. É um gesto humanitário. E está muito ligado aí Com tudo que é proteção do meio ambiente, Com uma vida melhor para a humanidade. Então, falar Esperanto É viver um pouco mais Esse mundo sem limites, né? Sem barreiras. Tá bom? Tá bom. Um grande abraço no coração de todos. Fiquem com Deus. E uma boa noite para todos. Bona noctona. Bona noctona. Bona noctona. Desprevido. Desprevido. Farto bom, né? Diz. Bona noctona. Diz. Que bom.